O acidente aconteceu na Baixada, em Pato Branco. Foi no cruzamento das ruas Visconde de Itamandaré e Barão do Rio Branco, por volta do meio-dia desta quinta-feira. A colisão foi entre esta motocicleta, 125 cilindradas, e este caminhão. O homem que pilotava a motocicleta sofreu ferimentos na queda. Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU e logo após encaminhado à unidade de pronto atendimento da cidade.